Alga coralínea é uma importante parte dos recifres naturais, pode ser desejável no aquário caseiro também. Na natureza as algas coralíneas crescem de muitas maneiras diferentes, mas para nossos aquários domésticos estamos principalmente interessados nessas algas incrustantes. E uma alga coralínea de recife selvagem pode ser onipresente e cobrir tanto do recife que é fácil você esquecer que ele está lá. Muitas espécies que tomam formas incrustadas sobre todos e quaisquer espaços móveis disponíveis no recife. É importante cimentar o recife e fornecer novos locais para os corais se instalarem. Nos primeiros dias da criação dos aquários de corais, ter um bom e luxuoso crescimento de algas coralíneas nas rochas vivas nas paredes do tanque era uma marca registrada de um tanque saudável. E era uma vez que a aparência de coralíneas no aquário do recife costumava ser usada como sinal de que o tanque está pronto para acomodar corais duros. Isto é uma coincidência, já que as algas coralíneas dos corais constroem um esqueleto de aragonita e exigem um equilíbrio semelhante de química da água para crescer e prosperar. É talvez essa competição de demanda de minerais que fez com que as coralíneas tenham perdido espaço em aquários de recife contemporâneos, uma vez que as algas coralíneas utilizam cálcio, carbonato e magnésio para crescer. Para não mencionar muito dos oligoelementos, o crescimento explosivo dessas algas calcárias pode ser visto como uma competição direta com corais de aquário. No entanto, a aparência das algas coralíneas boas e saudáveis pode ser muito bonita e existem algumas coisas que os construtores de recife podem fazer para encorajar uma camada roxa viva para crescer no seu aquário. Há muitas coisas que você pode fazer para incentivar as algas coralíneas para crescer no seu aquário, mas antes de tudo você precisa certificar de que já existe alguma alga coralínea viva lá para você começar. Existem muitos tipos de rochas inoculadas e feitas pelo homem disponíveis nesses dias. Embora possam parecer roxas, muitas dessas rochas de aquário são estéreis, salvo por uma pequena bactéria. De como é uma prática comum, fazemos peças de sopa de algas coralíneas nas lojas de peixe, embora essas fossem geralmente feitas em casa e não produzidas em massa. A IndoPacific C. Farms é uma empresa que ainda produz e vende pacotes de iniciação de algas calcárias para garantir que o seu aquário seja semeado para começar. Uma vez que você sabe que você tem esporos vivos no aquário, seja pelo crescimento nas rochas do vidro e no equipamento, então você pode ajustar as condições para torná-lo crescer mais rápido e mais bonito. Como foi mencionado, as algas coralíneas são feitas de aragunita, portanto, ela cresce o mesmo alto equilíbrio de cálcio, alcalinidade e magnésio que os corais fazem. O alto pH ajuda a aumentar o desenvolvimento de aragunita e corais e algas coralíneas, e as algas impostantes parecem gostar particularmente da adição regular de estôncio e de uro. No entanto, se você deseja cultivar essas algas coralíneas um pouco mais especificamente, as espécies presentes nos aquários caseiros crescem melhor em determinados ambientes. Se as condições estiverem corretas, a alga abrangerá as partes mais brilhantes dos aquários de Recife na temperatura mais alta, mas, no geral, elas vão crescer melhor e mais coloridas, em luz um pouco mais fraca e com aquários mais frios. Você já notou que as cavernas, na paisagem do rio e na parte de baixo das rochas, corais dos seus equipamentos no tanque costumam crescer mais calcárias nas partes sombreadas. Em alguns casos, os tanques com uma pequena quantidade de luz dispersa podem crescer mais e melhor as algas, em seguida o próprio display principal. Tenha cuidado com aquilo que você deseja, porque, enquanto essas algas são inegavelmente lindas, se crescerem em abundância, será uma tarefa extra para você raspar o vidro da frente. Pode ter que usar o raspador de lâminas muito mais frequência. No entanto, você deve conseguir alcançar um equilíbrio entre o crescimento das algas coralíneas e seus corais. Seu aquário desenvolverá o sinal mais requintado dos corais de aquários, a manta roxa grudáveis que a maioria das rochas do aquário.